Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre um momento muito gostoso de poder estar aqui com você, falando sobre temas que nos edificam, que nos dão uma visão correta do nosso tempo aqui na Terra, da nossa vida, e que nos permitem muitas vezes mesmo viver melhor, viver com qualidade, viver a vida plena que o próprio Senhor Jesus definiu para cada um de nós, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua presença não apenas aqui no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma alegria contar com você na nossa companhia. Uma alegria também poder aqui, a cada dia, agradecer a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos acompanha, que tem o olhar certo para o trabalho que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que ele possa resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. No programa de hoje a gente vai conversar com você sobre um tema que ele é muito, muito interessante, importante para cada um de nós. Encerrando o seu ministério terreno, o próprio Senhor Jesus, ele nos deu um comando. Na verdade, ele nos deu e nos entregou uma missão. Ele disse, vão, vão por todo mundo, falem do evangelho para todas as pessoas, contem para elas sobre as boas novas de Cristo. E ele disse também, quando todo mundo conhecer essas boas novas, quando todos me conhecerem, eu volto a estar com vocês. E a gente está aqui querendo cumprir essa missão. Mas vamos combinar que nem sempre é fácil. Muitas vezes são necessários, é necessário a gente enfrentar riscos. Nós vamos conversar sobre evangelização, sobre evangelismo no programa de hoje. E o nosso tema é evangelismo de impacto. Começamos com o nosso informativo. Atualmente existem muitos métodos usados para a proclamação do evangelho. Alguns mais eficientes que outros. De modo geral, todos têm o seu devido valor. As pessoas possuem qualidades, personalidades e habilidades diferentes. E a proposta de cada igreja é que cada um use daquilo que Deus deu para levar as boas novas. Na Bíblia encontramos vários exemplos de personagens que foram usados por Deus para que muitos viessem a crer no Senhor Jesus. Cada um usando o seu próprio estilo. Mas esse trabalho muitas vezes coloca em risco a integridade do cristão, oferecendo riscos físicos dependendo do local onde é realizado. Um relatório publicado pela organização Portas Abertas destaca que 215 milhões de cristãos sofrem perseguição hoje no mundo. A pesquisa levou em conta 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. A população total destes países gira em torno dos 4 bilhões e 800 milhões de habitantes, dos quais cerca de 650 milhões são cristãos. Destes, 30%, isto é, 215 milhões, sofrem algum tipo de perseguição que vai da alta à extrema. É isso aí, não é, gente? Falar de evangelismo é uma coisa, assim, muito importante e muito interessante. Quando a gente pensa em poder correr risco para poder falar de Jesus, muita gente pode até desistir de fazê-lo, desistir de cumprir a missão. Você correria risco para falar do evangelho de Cristo? Você se disporia a ir a qualquer lugar para falar do evangelho, para cumprir a missão? Você quer que Jesus volte? Então, ó, a gente tem que ir em frente. A gente tem que falar do evangelho para que ele possa efetivamente voltar. Hoje, a gente quer conversar com você sobre evangelismo de impacto. Nós vamos conhecer projetos super interessantes que vão onde as pessoas necessitam da palavra, onde qualquer lugar, vão a qualquer lugar para poder dar a conhecer as boas novas de Cristo. Para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Alexandra Gomes. Alexandra, ela é jornalista, fundadora do jornal Nação Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Celeste. Muito obrigada. É um prazer estar com você e já de início quero te presentear com a última edição do jornal Nação Brasil, para que você possa se deliciar com o melhor da informação do mundo na visão cristã. Olha só. Que essa também é mais uma das minhas missões. Que bacana. Olha só aqui, né? Nação Brasil, jornal que vai estar aí sendo um elemento de divulgação do evangelho de Cristo. A gente sabe e conhece muito bem a importância das mídias, dos instrumentos de comunicação para a divulgação da palavra de Deus. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Porque eu sei que você vai nos falar também de um outro projeto importante que você trabalha com ele. Mas daqui a pouco você fala sobre ele. Tá bom? Também conosco o Miguel Copanichin. Miguel é pastor, também líder do projeto evangelístico no Carnaval. E ele é coordenador da Convenção Batista de Capelania Hospitalar. Obrigadíssima, Miguel, por estar aqui hoje com a gente. Estamos aí para estar divulgando um pouquinho mais, treinando mais o nosso povo, despertando o nosso povo no resgate de vidas em lugares difíceis de alcançar. Isso aí, né? Super importante. Porque a gente falar do evangelho às vezes fica fácil, né? Para quem está do nosso lado, etc. Mas muitas vezes a gente tem que ir a lugares que são mais arriscados, mais difíceis mesmo de serem alcançados, né? E você sabe que a gente estava falando de tema para o programa de hoje e tal, e um dos temas que a gente estava pensando era colocar evangelho de risco, né? E a gente ficou considerando assim, pô, mas evangelho de risco, por que que é risco? Por quê? Por que que é risco você evangelizar numa comunidade? Por que que é risco você evangelizar às vezes prostitutas, homossexuais, etc., né? Para citar algumas questões. E uma coisa que veio no meu coração, sabe? Foi assim, é risco. Porque quando a gente tem que falar do amor de Jesus, para quem muitas vezes sente esse amor tão distante, né? É difícil, é difícil, porque as pessoas talvez não reconheçam, né? Esse amor, porque elas não conseguem na sua vida ou na sua miséria de vida, muitas vezes, perceber esse amor. Muitos da equipe do trabalho no carnaval são ameaçados. Aqui não é o seu lugar, saia daqui. Jesus não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Então, é uma ameaça constante ao quem trabalha nessas áreas. Pois é, né? E se Jesus não é bem-vindo lá, é porque o lugar não é legal, né? É porque o lugar não é legal. Mas antes da gente começar aqui a conversar, quero apresentar para vocês também a Márcia Lima. Márcia, ela é pastora do Ministério Missão Sem Fronteiras. Muitíssimo obrigada por estar aqui também com a gente. Amém. Quero agradecer a você, Celeste, por ter nos convidado. Nós estamos aqui para poder também apresentar também o trabalho que nós temos feito dentro das comunidades, que o meu trabalho é dentro das comunidades. Trabalhamos com os vindíngulos também, levando alimentação quentinha, né? E Deus tem dado assim um resultado muito grande. E nós fazemos pela fé mesmo e confiança nele. Amém. E obediência, né? Obediência, afinal de contas, foi ele mesmo que disse, vão, vão por todo mundo, preguem o evangelho, falem das boas novas de Cristo. E a gente tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso em todos os lugares, porque todas as pessoas, elas são merecedoras da graça e da misericórdia de Cristo, né? Gente, assim, né? A gente fala de evangelizar, fala de evangelismo. O que que é evangelizar? O que que é essa coisa do evangelismo? Vamos conceituar. Conceituar o evangelismo, né? Conceituar o evangelizar, Celeste. É a gente voltar primeiro a lembrar o que é o amor. Não há como nós conceitualizarmos evangelho, não há como conceitualizar, evangelizar, se nós não voltarmos a conjugar o verbo amar. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Amar sem nenhuma vontade de retorno financeiro. Amar sem nenhum motivo. E aí quando a gente voltar, nós igreja, nós seres humanos primeiramente, quando nós voltarmos a amar, aí sim nós conseguiremos equalizar, nós conseguiremos sintetizar o que é evangelizar. A gente primeiro precisa voltar a amar. E nós estamos aqui, você falou coisas que são palavras-chave. São coisas muito peculiares para quem se doa para a evangelização. Se nós formos hoje somente sintetizar e evangelizar, é a doação. A doação do amor. A doação sem nenhum comprometimento com algum retorno. E soma com o Id, de Mateus 28, 18 a 20, que diz, portanto, Id, por todo mundo, pregue esse evangelho a todas as pessoas, ou toda criatura. Então, a visão do próprio Jesus do Id, de atender uma ordem também. Além do amor, a ordem de ir. Nós temos um coração voltado para o que é eterno e não o que é passageiro. Quando a pessoa entende essa visão de Deus, entende o reino de Deus, que é anunciado ao mundo. Então, nessa visão de construção, o reino de Deus está em nós. Verdade. E hoje, num mundo onde parece que as pessoas estão tão voltadas para si mesmas, né? Fechado. Elas estão olhando muito mais para si do que para o outro. A gente começa a falar tanto em, peraí, vamos olhar, a humanidade, a gente tem que olhar para o mundo, né? Nós vivemos num planeta onde o outro faz diferença, o outro faz diferença. E aí, esse amor, esse amor é fundamental. E quando você ama o seu próximo, porque hoje muitos falam de amor. Mas não vive, né? Porque quando você ama verdadeiramente o seu próximo, você sente a dor dele. E você sente o estado que ele está, que é um estado de miséria. Quando você entra numa caclorândia, você vê, né? Ali é aquele estado, você compadece. Então, o amor de Cristo está na sua vida. E se você tem o verdadeiro amor, então você leva o amor para aquela pessoa, através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, muitas pessoas, elas são transformadas, porque ela vê que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele se importa com eles. Ele cuida, né? Exatamente. Ele cuida, ele cuida. Você estava falando de trabalho mesmo nas comunidades, de levar uma comida quentinha e tal, e que isso faz diferença. Conversava com o Paulo um pouquinho antes, e já falei isso algumas vezes aqui em outros programas que a gente fez. Sempre que a gente fala de algum trabalho de impacto, né? É um evangelismo assim, eu lembro do querido pastor Tim Chaker. Tim Chaker. Muito boa lembrança. Tivo, pastor Tim Chaker. É, exato. E eu lembro de uma fala dele, de uma pregação que ele estava fazendo, e ele contando o trabalho dele na África, né? E ele ia lá e falava do amor de Jesus, e falava de amor, de amor, de amor, etc. Num tempo em que as pessoas estavam vivendo numa miséria muito grande, passando fome. Passando fome. E ele é preocupado em falar do amor de Jesus, até que um pai de família chegou pra ele e disse, pastor, por favor, não me fale de esperança, né? Isso. Em casa, minha esposa e filhos, eles estão morrendo de fome, não me fale de esperança. E ele entendeu, talvez muito mais. E olha, carimbado, né? Alguém com anos de estrada. Mas ele percebeu a importância de alimentar, de você cuidar, de cuidar do físico. E quando a gente faz isso, a gente também está evangelizando, né? Que é o cumprimento da fé com obras, né, Celeste? É exatamente o cumprimento da fé com obras. Como é que a gente vai falar pra uma pessoa ter esperança se ela, quando chega em casa, não tem absolutamente nada? Como a gente fala da graça pra um desgraçado? É a palavra mais pesada que existe pra mim nesse mundo terreno, é a palavra desgraçado. Uma pessoa desgraçada, ela é totalmente destituída de qualquer graça. Então, como a gente vai dizer da graça de Deus pra ela, se ela nunca provou e todo o redor dela, de forma alguma, realmente dá algum entender que aquilo realmente algum dia acontecerá. Você falar da graça pra um desgraçado foi exatamente o que os grandes homens que abriram todo esse caminho, né? Eu só cheguei à Vila Mimosa, a Márcia só chegou às comunidades, o pastor tem feito com as crianças, e a Cracolândia e a Cristolândia, porque eles abriram um caminho. Eles abriram um caminho para os desgraçados, pra poder dizer, existe uma graça, existe uma graça, ela é pronta. E aí, alimentar o corpo físico, lembrar que antes, o espírito habita um corpo físico, é lembrar que a fé sem obras, ela é morta. Exatamente. E a primeira missão minha na África, estava em guerra, em Angola, Luanda e também até no Haiti, eu me preocupei muito. Quando eu cheguei lá, eu esqueci, verdadeiramente, de ir e comecei a cuidar, porque eu via muita fome. As crianças sem pai, sem mãe, né? As mulheres, porque muitas mulheres e poucos homens, por conta da guerra. E eu fiz o quê? Eu, na primeira vez que eu fui, eu peguei todo o meu alimento e dei para as pessoas. Aí o cônsul me chamou e falou, você não pode fazer isso, porque eu esqueci de mim. Você vê que a minha vontade era tanto de ver aquelas pessoas bem, mas o que adiantava eu dar todo o meu alimento para eles, que não ia acabar a fome, entendeu? Eu estava ali para cuidar da alma, mas você se compadece, né? E eu me compadeci, não tinha médico, não tinha nada. Eu mesma passei por experiência terrível, depois eu fui para um lugar que não tinha alimentação, comi carne de macaco, rato, cobra, para me sobreviver, porque eu não queria mais sair dali. Depois que eu saí dali, eu senti falta. Porque eles não tinham... Porque nós temos aqui ar-condicionado, casas, mas acontece que eles tinham, sabe o quê? O amor. Então, quando ele vê você ali, compartilhando com eles, eles te abraçam. E muitas pessoas, pelo resultado. Verdade. E a gente olha, quando a gente começa a observar o ministério de Jesus, ele fazia isso o tempo todo, né? Ele fazia isso o tempo todo. Ele ia lá, ele curava, ele alimentava, né? Ele cuidava das pessoas, ele deixava as pessoas bem, levantava a moral, né? Ele despendia a bênção espiritual, mas dizia, agora você já é outro. Te deu um tapa no visual e vai-se embora. É isso aí, é isso aí, né? Queridos, ó, o nosso tempo corre o tempo todo, né? Eu já preciso para o meu primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta e eu quero conhecer o trabalho que vocês vêm fazendo de impacto e onde vocês estão indo, que pessoas que vocês estão alcançando e como, né? E a gente conhecer um pouquinho os resultados dessa história toda. Tá bom? Hoje aqui, conversando com você sobre evangelismo de impacto, trazendo para você a informação sobre projetos importantes que o pessoal que está aqui com a gente hoje realiza, alcançando pessoas onde elas estão, alcançando vidas, abençoando vidas, que é a grande missão que a gente tem. Porque quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do evangelho de Cristo, a gente abençoa vidas. E eu não quero perder a oportunidade de mostrar para vocês, ó, aqui, né, o jornal que eu ganhei, o Jornal da Nação, ele também faz parceria e anuncia aqui, ó, o aplicativo da Boa Nova. Você já baixou no seu celular o nosso aplicativo? Ele pode acompanhar onde você estiver e por ele aqui você pode ver toda a nossa programação, acompanhar aquilo que a gente fala, acompanhar a cabeça para cima também, tá bom? Isso aí, queridos. Vamos falar um pouquinho dos projetos que vocês têm realizado, alcançando pessoas em tantos lugares, né? Qual é, qual é? Fala um pouquinho para mim do seu projeto. Você trabalha com Missão Sem Fronteiras, né? Missão Sem Fronteiras que tem um trabalho extraordinário aí nos mais diferentes segmentos, cuidando das pessoas e mostrando, como diria o meu cunhado Sérgio Paulo, materializando o amor de Jesus, né, através de tantas ações. Resgatando, né, resgatando os viciados e trabalhando também com as mulheres também, né, que são esposas. Algumas são viciadas, outras não. Aí nós temos também, trabalhamos com o projeto Débora também, que é incentivando, porque muitas mulheres, por causa dos problemas, elas ficam com baixa estima. E não querem mais trabalhar, estudar, querem fazer mais nada, querem parar no tempo. Então, é necessário ela também receber também esse carinho, né, e tratar do seu interior, para poder ela se erguer, para poder ela ajudar seus filhos, o seu esposo, que às vezes estão dentro da cadeia ou dentro de uma comunidade. E dentro da comunidade nós fazemos as madrugadas, pelas madrugadas, né, uns falam antes da madrugada, né, nós fazemos missão dada, missão cumprida, que foi o legado que o meu esposo deixou, o pastor Marco Lima, né, que partiu, vai fazer quatro meses com uma bala, aquele que sofreu, que confundiram a moleta dele, né. Que coisa. E nós damos continuidade ao legado dele. Não paramos, porque nós sabemos que foi uma fatalidade, mas nós sabemos que Jesus, ele está no controle de tudo. E tem muitas vidas sendo resgatadas, muitos gerentes foram resgatados, está sendo ainda, né, muitos donos mesmo de favela, não é só os pequenos não, os vapores, como tem pessoas que vai só nos vapores, não. Meu marido sempre ensinou isso para todos nós, que nós sempre temos que ir na cabeça, que é o cabeça que aumentou de todo, então, você despancando ele, entendeu? E Deus tem feito uma grande obra através dessas vidas, ele está sendo pastor, evangelista, entendeu? Então, nós damos auxílio em todas as áreas, tanto espiritual como física, porque não adianta, como nossa irmã falou, você só levar o espiritual, às vezes você também tem que levar também, né, o alimento para eles também e para a família deles também. É verdade. É muito legal você poder dar continuidade ao trabalho, né, lembrando a história, foi uma história triste, né, que afetou aqui no Rio de Janeiro, uma violência como tantas que têm acontecido, e você perdendo seu marido, mas você está aí, sabendo que é a vontade de Deus, por mais, às vezes, constrangedora que seja, ela é boa, perfeita e agradável, né, e o Senhor faz e nos dá o conforto de poder enfrentar a situação. E fazendo ou não, né, nós somos entregues, o próprio Jesus disse que nós somos entregues à morte todos os dias. E é verdade, e a nossa confiança está nele, e morrer com Cristo. É isso aí. É vitória, vitória. É vitória, vitória a ser. Eu vou passar um pouquinho para conhecer todos os projetos de vocês, e aí a gente poder falar das dificuldades um pouquinho que vocês têm. O seu projeto, né, um projeto no Carnaval, um projeto de capelania hospitalar também, é fantástico, né? Fala um pouquinho para a gente, Guilherme. Vamos focar nessa visão do impacto do Carnaval. Esse é o vigésimo primeiro impacto. A Comissão Batista Carioca, através da missionária que veio da Bahia, a primeira Batista Salvador abria as portas, quando o bloco passava pela rua da igreja, eles abriam as portas, recebiam as pessoas, a igreja era usada para dar água, tirar pressão, abraço, carinho, oração, e ela trouxe essa ideia para o Rio de Janeiro. E a Comissão, então, abraçou essa ideia, e com isso, então, a primeira Batista do Rio de Janeiro, no Sambódromo mesmo, abriu as portas da igreja, e que todo mundo passe na porta da igreja para poder receber. Então, o voluntariado começou com o povo batista, mas depois se expandiu para todas as igrejas evangélicas. Então, o povo chegava até nós, com treinamento, orientação, capacitação dos voluntários, para atender os foliões, tanto os transiuntes, turistas, vendedores e foliões que faziam parte do Carnaval. E boa parte desses foliões eram ex-membros de igrejas evangélicas afastados, pessoas que não tinham nenhuma religião, e boa parte das pessoas que foram abordadas queriam morrer. Angústia, medo, separação, crianças nas ruas, então, todo o voluntariado que trabalha no impacto visa alcançar, consolar, ajudar, proteger, amar e principalmente compartilhar Jesus, dividir Jesus, anunciar Jesus, abraçando junto, no chão, com as pessoas, um trabalho infantil também, onde as crianças recebem carinho e atenção. Então, esse trabalho visa, então, dar esse acolhimento ao ser humano, que uma alegria momentânea, momentânea mesmo, acaba no final somente chorando. É verdade. E muitas vezes isso, né? Quer dizer, há muita crítica, há muita crítica a trabalhos feitos, por exemplo, nessa questão do Carnaval, né? Quem sai blocos, não sei de quê, do evangelização, disso, daquilo. Há muita crítica para esse tipo de trabalho. Mas a gente sabe e acredita que uma palavra colocada no momento certo, onde as pessoas estão buscando uma falsa alegria, mas, de repente, elas recebem uma alegria verdadeira, elas conhecem uma alegria verdadeira, pode fazer toda a diferença, né? Você trouxe umas fotos para a gente do trabalho. Vamos rodar as fotos aí, só para ver um pouquinho o tamanho do grupo. Fiquei impressionada com o tamanho do grupo. É a tua equipe? Equipe de trabalho. São os impactantes que buscam, então, levar esse carinho, atenção a todas as pessoas, independente de cor, credo, escolha, opcional de vida. Mas toda essa equipe está ali ajudando qualquer um, dando assistência, dando carinho, olhando, levando, então, essa mensagem redentora, sem falar de religião. A pessoa toma decisão por Jesus, mas ela escolhe aonde ela quer ir. Ela não é obrigada a estar numa igreja local onde foi determinada. Ela pode escolher, mas a visão principal é Jesus Cristo. Que a pessoa abra o coração para Jesus, entenda quem é Jesus, o quanto Jesus a ama, e ela, então, entende isso e ali mesmo ela pede para estar seguindo ao Senhor no seu coração. Então, é importante, né? A gente poder colocar o foco no lugar certo. Não falar de religião, mas falar de Jesus. Porque, aliás, foi isso que ele disse para a gente. Vão e falem do Evangelho. Preguem o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho de Cristo. Ele não falou para a gente pregar nenhuma religião. Porque só o Evangelho de Cristo, ele resgata, ele restaura, ele pode realmente fazer diferença na vida de tantas pessoas. É o resultado, um dos resultados que nós tivemos, que a gente pôde acompanhar de um jovem que se converteu no meio do sambódromo, criou uma igreja, se ingressou a ela, tornou-se diácono, levou toda a família a Jesus e hoje serve ao Senhor. Porque ele teve a escolha, a opção de onde ele queria estar participando. O que é mais cruel, né, Celeste? Você falou de quanta retaliação, às vezes, vem da própria igreja por ações realizadas em época festiva. E de Gênesis a Apocalipse, eu ainda não vi Jesus perder uma oportunidade. Eu não sei por que o mundo que não faz, vai jogar pedra em quem está fazendo. Se essa é a sua estratégia, fique você com ela. Quem sou eu para dizer para você que não vai funcionar? Ganhou dentro do sambódromo. Eu ainda não vi Jesus perder uma oportunidade. Mas, Alexandra, qual é a novidade do pessoal ficar criticando, jogando pedra, etc., de quem não faz? Porque com Jesus era a mesma coisa. Exatamente. Como Jesus foi criticado o tempo todo, né? Porque eu vou dizer, como é que ele fica lá se metendo com o pessoal? Por que é que ele está lá com Deus? E se estivesse no tempo, ele lutava ruim, se estivesse em festa também não estava bom. E aí tem uma hora que ele pergunta, o que é que vocês querem? João Batista não bebi e não comi, para vocês não prestava. Eu como, bebo, conversa, adoro uma festa. Gente, é festa, eu estou dentro. A festa de Jesus já está chegando. Arroz de festa de Jesus. É isso aí. E também não está bom. O que é que vocês querem? É isso aí. E quando ele fala isso, né? Eu não vejo Jesus falando que eu estava até elogiando a Celeste. Falei, gente, que voz calma. Que voz mansa, Jesus, tu não me dê uma denta. Olha como eu sou do meu jeito de falar. Então, quando eu prego isso, eu falo, você está pensando que Jesus olhou e... Gente, o que é que vocês querem? Gente, o que é que vocês querem? João Batista não comi e não bebia. E vocês não mataram o cara, ele não prestava. Eu como, bebo, estou sempre com vocês. Tem um batuque ali, está bom, não danço, mas se vocês tocarem, para mim também tanto faz. E vocês não gostam de mim. O que é que vocês querem? Se o povo se retira do carnaval e deixa o mundo fazer o que quer, vocês reclamam. Se a igreja fica no meio do furduce e diz assim, lá eu vou resgatar, vocês também reclamam. O que é que faz? É isso aí. Eu vou fuzilar então todo mundo e vamos acabar. A gente precisa entender que Jesus não perdeu a oportunidade. O mundo, e quando eu digo mundo, eu digo todo. A gente precisa entender que Jesus não perdeu a oportunidade. A gente precisa entender que Jesus não perdeu a oportunidade. A gente precisa entender que Jesus não perdeu a oportunidade. E em cima disso também, nós temos um grupo de oração. 24 horas de oração durante todo o carnaval. Seja sábado, domingo, segundo, terça. E é o primeiro a entrar e o último a sair. E essa equipe manteve todo um trabalho muito gostoso. O resultado disso foi que as pessoas totalmente abriram o coração. Não houve rejeição de ninguém. Nem do bebum. Nem do bebum. Nem do drogado. E bebum só crente para aguentar. Porque é a cobertura espiritual. Exatamente. A gente precisa dessa cobertura. É muito importante. Então a gente ter o grupo que está lá, está orando, está intercedendo. Porque a nossa batalha não é contra carne. O sangue nem contra carne. Nem contra o sangue. Contestades e principadas. E ali, na hora que a gente tem o grupo orando, a gente está dizendo, Senhor, garante para a gente, vem com a gente, vai na frente, abrindo o caminho e resolvendo essa parada. E não importa se for um, um que você ganhe em todo esse movimento, com certeza terá valido a pena. Se for um que você ganhe no trabalho, que você fala. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Sem dúvida nenhuma. Tipo de um QG, um quartel nosso, e o Colégio Batista foi o nosso quartel desse ano, do ano passado também, abrigando essa juventude toda, esses irmãos, irmãs e anciãos que fazem parte da equipe, que é um ponto dali para os carnaval de bairro. Foi dividida a equipe e o pessoal saiu. Então, para trabalhar onde está igrejas locais. Abolição, Cascadura, Vilar Formoso, Coelho Neto, que tem ali bastante complicações ali de risco. Então, é um desafio gigantesco também para nós. E na Mangueira também, foi algo tremendamente alento ao IBGE, um trabalho gigantesco de desafio, de amor, de renúncia própria. E assim, eu acho fantástico que de repente a gente possa estar falando que você abre as portas da igreja para abrigar as pessoas que estão ali, dar suporte, dar uma palavra, dar água, dar uma sombra para pessoas que estão ali numa festa da carne, que estão ali no carnaval, né? Parece até um sacrilégio, a gente dizia um negócio desse, mas é aí, é isso aí. A igreja, a igreja ela existe para poder abrir as suas portas para todas as pessoas, para poder ganhar e ter oportunidade de falar de Jesus, né? Falar de Jesus. Parabéns por esse trabalho, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo de novo, a gente volta para ouvir um pouquinho do trabalho da Alexandra também. E, mas eu ainda quero ouvir sobre Capelania Hospitalar, que é um trabalho de impacto extraordinário que a gente também precisa falar sobre ele e ouvir um pouco mais dos resultados de vocês. Vamos lá, intervalo. Hoje aqui conversando com você sobre projetos de impacto, de evangelização, projetos de evangelismo, que vão buscar pessoas em situações, às vezes adversas, em situações diferenciadas, em locais diferenciados, né? E aqui a gente está falando desses projetos e não pode esquecer também aqueles países onde o risco de pregar o evangelho, ele é imenso. E quando você fala de Jesus, você pode estar colocando em risco a sua própria vida. Mas, o que vale a minha vida se não for para falar de Jesus? O que vale a minha vida se não for para glorificar a Deus e para cumprir aquilo que ele mesmo ordenou, né? O valor está na gente poder ser glória e honra ao nome de Jesus de verdade. E por isso o trabalho de vocês, ele é fundamental. Alexandra, antes de falar sobre o seu trabalho, e a gente está falando aqui sobre diferentes segmentos, eu queria rodar um vídeo que é sobre o trabalho do pessoal lá em Belém do Pará, né? Belém do Pará, onde também a gente tem a Rede Boas Novas de televisão, o trabalho da Assembleia de Deus, que é feito em presídios, eles mandaram aí um vídeo para a gente e eu queria mostrar para vocês a importância. E a gente, quando fala da importância desse trabalho de impacto, é para também tocar o seu coração e pedir que você olhe ao largo, que você se empolgue, que você possa também ser despertado para ir divulgar o evangelho naqueles lugares que são muito mais áridos, né? Que você se disponha, se voluntarie para poder alcançar vidas e abençoar vidas. Vamos ver o vídeo lá de Belém do Pará. Roda o vídeo. O sistema penitenciário brasileiro passa por uma crise. Só em 2017, mais de 130 pessoas já foram mortas nos confrontos entre facções. Só no Brasil, a população carcerária atinge a marca de 620 mil pessoas. No Pará, 13 mil homens e mulheres estão presos. Mas a Assembleia de Deus vai até essas vidas por meio da missão nos cárceres. O trabalho de servir ao próximo nos presídios e centros de recuperação do Estado do Pará exige dedicação. A missão leva a palavra de Deus em 14 penitenciárias e duas seccionais. Na própria palavra do Senhor, Ele fala sobre os encarcerados em diversas passagens, em vários versículos, capítulos da Bíblia. E a gente já com essa vontade no nosso coração de fazer esse trabalho, a gente vem para cá fazer esse trabalho com amor. Além da distribuição de Bíblias e revistas da Escola Dominical, cultos são realizados dentro das prisões. Os batismos marcam um novo começo para essas vidas. Você tem que o Jesus Cristo, Ele tem o poder de ressuscitar, de ressuscitar dentro dos mortos. E assim dá Ele para nós uma vida eterna para a gente morar no céu, você crê no sacrifício? Amém. Muros, cercas, não são empecilhos para continuar o trabalho. Afinal, não existem fronteiras para levar as boas novas de salvação. Esse é um trabalho também muito criticado, né? Um desafio enorme, mas que muita gente acha, vai para presídio, né? Você vai pregar o Evangelho lá em presídio e acham muitas vezes que as conversões, elas nem são verdadeiras. Mas elas são verdadeiras, sim. Ainda que o mundo não esteja junto, ainda que o mundo não apoie e que eles não vejam óbvio como nós vemos, porque não conseguem enxergar isso, que os governantes, que os políticos entendam que cada alma ganha dentro do presídio é menos um bandido na rua. É isso aí. É menos um estuprador, é menos um assaltante, é menos um pedófilo. É. É menos um. É uma pessoa transformada, né? Ele pode até não nos apoiar, mas é inadmissível que eles não vejam que dentro do olho humano, que eles olhem pela visão do mundo, é menos um assassino na rua. É isso. E muitos falam até mesmo que eles têm que morrer, que não adianta. Mas eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho contemplado muitos que estão regenerados pelo poder de Deus, que não voltaram atrás. Amém. Que até hoje dão bons testemunhos. Com certeza. Tem aqueles, como em qualquer outro lugar, que verdadeiramente vai trazer um escão. Não há totalidade em nada no mundo. Ponto. Mas, todo, pela misericórdia de Deus, muitos nós podemos ver. Teve um jovem uma vez, eu saí da igreja, jovem de 14 anos, Deus falou comigo assim, vá até lá, numa comunidade. Meu marido falou, vamos até lá. Quando eu cheguei lá, o rapaz já estava amarrado para morrer. E nós começamos a falar assim, solta o jovem, falou assim, não vou soltar não, que eu vou matar, porque hoje eu quero ver sangue. O rapaz queria matar. E nós falamos, em nome de Jesus, que tem poder para matar, somente é o Senhor Jesus. Mas isso você fala através do Espírito Santo de Deus, que a autoridade de Deus te dá na hora. Claro. E naquele momento ali, a mãe veio correndo, gritou, ele sai daqui também, senão você vai morrer. Mas Deus trabalhou na mente daquele moço, ele falou, olha, só vou soltar você, porque eles estão pedindo, olha irmãos, a autoridade que Deus dá para nós. Porque o pastor e a pastora estão pedindo, então eu vou te soltar. E soltou o jovem. E Deus fez uma grande obra na vida daquele moço, para a glória do Senhor. Márcia, e daí a importância da gente não usar o nome de Jesus em vão, o nome de Deus em vão, e só colocar, só determinar e falar da autoridade de Deus quando a gente realmente a recebe. Verdade. Porque aí o Senhor honra, né? Porque ele tocou no coração. Não foi a palavra de vocês, mas o Senhor. Foi o Senhor Jesus. Que deu a ordem para que vocês falassem, que toca no coração daquele moço para voltar atrás e deixar. E é isso que muitos não entendem. É isso aí. É na visão humana. É verdade. A própria convenção tem um trabalho nos presídios também, aqui no Rio de Janeiro, nos bangus. E um trabalho de excelência. Muito, muito assim, o respeito, o carinho, o desipe, né? Junto com essa visão do apoio, do apoio espiritual. Então, o resgate dessas vidas, o amor por essas vidas, eu acho, acho que não tenho certeza. É fantástico. Verdade, verdade. Alexandra. Vamos. Vamos. Você trabalha, né? Criou esse jornal. Sim. E você, o jornal, é um jornal que visa o público cristão, o público evangélico, mais precisamente, é isso? Não, Celeste. Não. Não. A missão que Deus nos deu foi falar das notícias do mundo na visão cristã. Eu quero alcançar a todos, principalmente aqueles que não têm a Cristo. Nós falamos aquilo que ninguém mais fala. Nós mostramos o lado da matéria que ninguém nunca vai dizer. Nós pedimos ao mundo para voltar a pensar. Chega de notícias compradas, chega de notícias formuladas para fazer um exército de zumbis. Chega disso. Volte a pensar. Isso é bom para você? A gente, quando fala de família, o quanto a internet já roubou da sua vida? Meu Deus, foi. O quanto, o quanto? Porque todo mundo diz do benefício da tecnologia. Então, eu estou jogando a pergunta para a pessoa. O quanto da sua vida a tecnologia já roubou? Então, a missão que Deus nos deu foi essa. Foi falar de tudo o que acontece no mundo, mas dar a visão cristã. Como é que Deus vê isso? E sem falar o nome dele. Porque quando Deus me deu a missão, Celeste, ele me disse que ele já não é bem-vindo em muitos lugares. E falou isso para mim de uma forma muito clara, sem rodeios. Você precisa entender que eu não sou bem-vinda em muitos lugares. E quando você falar o meu nome, ao invés de você ter portas abertas, você vai tê-las fechadas. Então, vou eu te dar oportunidade e estratégias para que você saiba como chegar. Então, quando eu chego a escrever uma matéria, eu oro, peço a Deus o que o Senhor quer que eu escreva. Mas eu escrevo para o mundo. Entenda, isso não é o certo. Para você ter uma noção, que a gente falando de missão, e eu digo para você que é uma missão de muito impacto. Eu estava conversando aqui com os meus amigos pastores. Essa edição, ela traz uma matéria que ninguém falou. Passou pelo mundo inteiro, Celeste, e ninguém disse nada. Um jogo eletrônico permite que as crianças formulem o corpo com as genitálias dos desenhos. E você sabe que o jogo eletrônico hoje, ele é uma realidade virtual. Ele é perfeito como um filme. E quando a criança vai baixar, vai fazer o download, não existe classificação etária. É não informado. E aí, eu digo para você que meus sobrinhos de 10 anos mexem em computador melhor do que eu. Claro, as crianças hoje fazem isso, né? Com uma perícia extraordinária. E por conta da correria do dia a dia e da difícil tarefa que é sustentar uma família, a gente sabe como é difícil hoje colocar arroz e feijão na mesa. Muitos pais, erroneamente, estão dividindo a responsabilidade da criação dos filhos com a internet. Então, a nossa missão é essa, mostrar ao mundo que existe um outro lado, existe a visão de Deus. É muito daquela coisa, em seus passos, o que faria Jesus? Como ele se comportaria? Ele abraçaria ou ele refutaria? Ele seguiria ou ele pararia? O que faria Jesus nesta situação? É levar essa pergunta para as pessoas. E a todas elas. E isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário porque muita gente até acha que quando a gente prega ou quando a gente fala da palavra de Deus, quando nós somos envolvidos com a Bíblia, com o conteúdo da Bíblia, nós somos sem visão, né? É um pessoal que é de visão tapada, que não enxerga e tal. Só que é muito o contrário disso, né? Essa não é a realidade. Quando você entende a Bíblia, quando você entende o que Jesus nos ensina, você aprende a pensar. Na verdade, ele provocava isso o tempo todo. Quando ele falava por parábolas, era exatamente para gerar um entendimento real da situação. E não zumbis, pessoas que estão fazendo as coisas sem saber o que ou por que estão fazendo. Então, isso é efetivamente fundamental. Você falou exato. A parábola, ela era limitação humana com a ilimitude da plenitude da graça. Dentro da parábola, humanamente, eles não entendiam. Mas quando eles mergulhavam no entendimento de Cristo, eles ficavam ilimitados. E é o que nós somos. Eu me vejo exatamente dessa forma. Para o mundo, eu não sei tudo. Eu não sou médica, então não entendo. Por isso, seus especialistas. Mas na plenitude de Deus, eu sou ilimitada. Eu não resisto aqui a agradecer mais uma vez a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem a visão correta do que nós fazemos aqui na televisão. Porque é isso. A gente vê aí tantas mídias, tantas empresas fazendo, criando mentalidades, forjando mentalidades. E quem é que vai falar diferente? Nós falamos. E por isso que nós agradecemos a você, Semeador, quando você nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia falando do amor de Jesus e ajudando as pessoas a conhecerem esse amor de maneira efetivamente verdadeira. Gente, quais são, em linha geral, as maiores dificuldades que vocês encontram nesse tipo de evangelismo de impacto? Quando eu cheguei na Vila Mimosa, eu cheguei para fazer uma matéria para o Nação, para bater de frente com um grande deputado do Brasil, que disse que prostituição é profissão. E como é que a gente rebate um homem desse? Dizendo que prostituição é ruim? Eu não sei, eu não me prostituo. E não é um objeto, não são coisas inanimadas. Eu precisava ouvir de quem vive a realidade de ser prostituta. Então, nós fomos lá, eu e meu esposo, e passamos um dia com aquelas mulheres. Celeste é o submundo. É onde ninguém que se preze, tem o mínimo de amor próprio, estaria. Só que, quando nós, a caminho do local, eu pedi para Deus o que eu faço lá, como me portar, o que fazer. E Jesus, ele resumiu tudo em uma única ordem. Faça tudo, menos o que cabe o Espírito Santo de Deus fazer. Aquilo veio rasgando a minha alma, Celeste. Eu falei, eu já li isso, peraí. E, Marido, me dá a minha Bíblia. Opa, é o Espírito Santo de Deus que convence. Eu não estou lá para convencer ninguém. Isso aí. Eu não estou lá. A gente, a parte mais difícil, Celeste, é entender o que nos cabe e o que cabe a Deus. O problema é que a igreja chega para o pecador com um olhar de superior. Superior, exato. E o fato dela pecar contra o próprio corpo não me faz diferente dela, porque eu peco, às vezes, omitindo o bem, enganando. Todo mundo peca, pelo amor de Deus. É verdade. Então, quando Deus, ele me falava sobre isso, eu falei, eu entendi, Senhor. Você não está lá para julgar essas pessoas. Exatamente. Você está lá para falar do meu amor. Exatamente. O resto é comigo. Exatamente. E quando eu olhei aquelas mulheres, faça tudo, mas não faça aquilo que cabe ao meu espírito, eu falei, eu já sei o que é. E nós, então, são muitas ruelas, é uma coisa, é submundo. Existem alguns quartos que eles têm de porta um metro de entrada e elas têm que se agachar para conseguir entrar e o cliente também é uma imundice. Então, dentro das ruelas tem as suas facções, então, tem as que mandam dentro das facções e foram com essas mulheres, foi um grupo de uma dúzia de mulheres. E nós estivemos dentro de uma escola técnica e nós estivemos dentro de uma escola técnica, porque é dentro da associação. E conversando com elas, o jogo mudou. Elas olhavam para mim e eu entendia que elas, na verdade, não queriam responder. Elas queriam só me perguntar. Elas não queriam ouvir, elas queriam falar. E eu falei, eu não preciso dizer nada a essas mulheres. A primeira coisa que eu preciso entender é o que elas são, para depois resgatar nelas quem elas são. Celeste, muitas mulheres não sabem quem são. Elas não sabem mais quem são. Existem mães ali que elas não comemoram o Dia das Mães porque elas não se sentem dignas de ser mães. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, como ela não, a gente não comemora o Dia das Mães aqui. E eu falei, por qual motivo? Não, nós não nos sentimos dignas de sermos mães. Mas eu falei, é? Então, eu quero te dizer que dignidade por dignidade, você teve seu filho. Teve gente que abandonou lá no lixão. Teve mulher que abortou. Você, com toda dificuldade, carregou o teu filho no ventre e disse, eu, eu vou ter você. Eu vou te sustentar. Da forma que é, aí já é com você. Pelo menos por enquanto. Mas você é digna. Então, acho que a maior dificuldade, independente da área ser de risco ou de impacto, Celeste, é como Deus vai me tratar para conseguir receber essas pessoas. Você chegar e se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. De não chegar, é colocando a sua verdade e julgando pessoas, né? Olha só, eu não tenho jeito. O tempo vou aqui. Eu preciso ir para o intervalo. Eu volto com você. Eu sei que você está louco para falar. Eu vou olhar. Eu volto com você. É isso aí. Vamos para o intervalo. Volto já. Isso aí, gente. Miguel, volto contigo. É que você está aí louco para falar. Pois é, essa visão de Deus e olhar de Deus faz uma diferença enorme, tanto o dela, quanto no carnaval, as mulheres que estão ali nas ruas também se colocando à disposição do seu corpo. E a gente ter que chegar junto dela com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo olhar. A boa parte do que trabalha na rua são jovens. Esses jovens olham para essas pessoas com um olhar de amor, de carinho, de um olhar de Deus. E há uma mudança. Quando você tem essa visão de Deus, quando você tem o amor de Deus, tem essa mudança. O que mais mexe nesse trabalho são as crianças que são jogadas. Uma das coisas que machucou o meu coração é ver crianças mergulhando naquele córrego ali da Presidente Vargas, nadando ali dentro, cinco crianças de máximo de 10, 12 anos, mergulhando ali. Aquilo mexeu com o meu coração. Tanto a gente desfilando e os seus filhos mergulhando no lixo. Literalmente, né? No esgoto. Literalmente, literalmente. Desafios que a gente realmente precisa vencer, precisa superar para cumprir o índice de Jesus e levar o amor dEle a todas as pessoas. Gente, nós podíamos ficar aqui mais uma hora, né? Conversando e tendo tantos exemplos bacanas para colocar. E o nosso grande objetivo é poder estar dizendo para você que está aí em casa, que está nos acompanhando, que essa é uma missão de cada um de nós, né? Nós temos que ir, nós temos que falar do amor de Jesus a todas as pessoas. Eu vou começar aqui o meu processo de encerramento do programa. Que pena. Uma mensagem final de vocês, né? Começo com você, Márcia. Sua palavra final, sua despedida para o nosso telespectador. Que o ser humano venha amar mais o seu próximo, né? As mães não venham rejeitar os seus filhos, venham abraçar. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tem o controle de tudo. E quando nós confiamos nele, irmão, com certeza nós conseguimos mudar a situação. Amém, amém. E com oração, com oração, isso fica um pouco mais facilitado. É verdade. Pastor. Desafio a que sejam luz e sal, que é onde você está, você reflete a glória de Deus. Não importa o lugar que você esteja, importa onde Deus esteja e você com Ele. É verdade. Porque você vai ser instrumento dEle para a salvação de vidas. Apenas deixa ser usado. Usa, Senhor, mãos, pés e voz. Tudo consagre a Ti. Se encha dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito e deixa resplandecer. E vai. E seja instrumento na mão de Deus, né? Amém. Precioso. Amém. Amém. Entenda que o ímpio não é inferior a você. A diferença é que a graça de Deus superabunde na sua vida. Ela superabunda para que você passe para Ele, para que você passe para o próximo. Não julgue, não questione, não fira. Apenas ame. E deixe passar a graça que Deus te emprestou, porque ela não é sua. Até a graça de Deus é dEle. É isso aí. É dEle. De verdade. De verdade é dEle. Muitíssima obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigada por ter nos acompanhado nesse programa de hoje. E a gente termina o programa com boa música. O Flávio dos Levitas canta para a gente. Paz. Se eu cheguei até aqui, meu Deus, foi porque a Sua mão me sustentou. Aleluia. Eu já passei por provas que jamais pensei que passaria. Eu já enfrentei lutas que jamais pensei que enfrentaria. Estive na fornalha e nela não morri queimado. Passei pelo deserto, mas cheguei aqui do outro lado. Sabe por quê? Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tu és meu socorro na hora da angústia, meu esconderijo, minha proteção. Meu grande escudo, minha fortaleza, que até aqui me estendeu a mão. Tudo porque a Sua mão me sustentou. 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 Quando penso estar tudo acabado, a Sua mão me sustentou. Se não vejo solução pro meu estado, a Sua mão me acalenta. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou. Tudo porque a Sua mão me sustentou.